J. James, áudio e vídeo Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar nas ratinhas que chegam para agitar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelho e pode revelar Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar nas ratinhas que chegam para agitar E bate palma duas vezes só para agitar Põe a mão no joelho e pode revelar E vai, deixa a bolinha em baixo Deixa a bolinha em baixo Vem comigo que eu vou te ensinar Atençando as gatinhas que chegam para ajudar E bota duas vezes, a para agitar Põe a mão do juvelinho e pode remolar Vem comigo que eu vou te ensinar Atençando as gatinhas que chegam para ajudar Duas vezes a para agitar Põe a mão do juvelinho e pode remolar E paca! Vem comigo que eu vou te ensinar Atençando as gatinhas que chegam para ajudar E bota duas vezes, a para agitar E dá um grito Meu parceiro da aranha, tá com dó Vai E vem comigo que eu não tinha esquecido 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 Monose, pois possam poder não pá sem parar Valeu que tá rindo pra jogado, porrô eu vou botar lá Eueone, que tá rindo bem pra mim Os professora do ventre tá brinjando mas e, hein incluso TeleeU que tá rindo pra jogando porró como eu sei TeleeU que tá rindo pra gente só aqui, hein TeleeU que tá rindo pra gente só aqui, hein DLNB, DLNB que vai rir, trocando o forro que eu macei DLNB, DLNB que vai rir, diferente é só que eu te dei Jogos e Jogos, Altimigo Se ao vivo E quando eu te vi, fiquei maluco e apaixonado por você Caí no laço com a novinha, sei que vou, porque te amo amor E quando eu te vi, fiquei maluco e apaixonado por você Caí no laço com a novinha, sei que vou, porque te amo amor E xalalala, I love you baby baby xalalala E quando eu te vi, fiquei maluco e apaixonado por você E quando eu te vi, fiquei maluco e apaixonado por você Caí no laço com a novinha, sei que vou, porque te amo amor Caí no laço com a novinha, sei que vou, porque te amo amor Caí no laço com a novinha, sei que vou, porque te amo amor E quando eu te vi, fiquei maluco e apaixonado por você Caí no laço com a novinha, sei que vou, porque te amo amor E xalalala, I love you baby baby xalalala I love you baby baby xalalala I love you baby baby xalalala, porque te amo amor Vai Jotajampis... Maldito Maldito Maldito